Neste caso, gente, é preciso tomar cuidado rápido, mas com os avanços na medicina é possível a cura da enfermidade, principalmente causada por portadores do diabetes. A repórter Vanessa Braz traz detalhes dessa história, presta atenção como se previne. Na tela, vai. O acidente de moto deixou uma cicatriz enorme no pé de seu adinaldo. Um susto grande, principalmente quando o médico sugeriu o uso de enxerto. Até porque eu gosto de praticar um futebol e para mim o susto foi tão grande que eu achei que eu ia perder o pé. O processo de cicatrização deveria ser natural, mas nem sempre o organismo responde da melhor forma. Quando uma ferida demora a cicatrizar, é importante buscar atendimento especializado. Tem diversos fatores. O primeiro é o tempo de cicatrização. Geralmente, uma lesão comum não vai demorar tanto para cicatrizar. Então, a gente pode comparar outras lesões que já tivemos. Se uma lesão que eu já tive cicatrizou, por exemplo, em um mês e a que eu tenho agora está demorando três meses para cicatrizar, já é um sinal de alerta. Fora isso, deve se preocupar também com o odor da lesão, o exudato, se está saindo uma secreção purulenta e se o odor é fétido ou não. Os casos mais comuns que chegam a essa clínica especializada em curativos são feridas no pé de pessoas com diabetes, úlcera varicosa e arterial. A população de hoje tem uma grande predisposição a ter a insuficiência venosa, que é a doença que causa as úlceras varicosas. Mas seu Adinaldo precisou de um atendimento especializado. O processo de cicatrização deveria ser natural, mas nem sempre o organismo responde da melhor forma. Quando uma ferida demora a cicatrizar, é importante buscar ajuda. Esse tratamento está funcionando e causando uma restauração bem excelente.